No top de 5 segundos, a hora do Moção Alô? Alô? Diga aí, ô burro sem rabo Burro sem rabo é a p*** da tua mãe, aquela rap*** safada Que o p*** dela tá exposto pra todo mundo, viu, cabra safado Tripulação, fuleiragem autorizada Moção! Cala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Continua! O sal está no ar É o programa Altamante Marromano Mais de mantelado que carreira de pata choca Tô alegria no coração Eu tô ligado no programa do Moção Eita, bichinha! Ó, porro bruto! A dinâmica! É, começando o programa Sol, miga e pipoca Pra todo o Brasil! A partir de agora não saia nem poçanha uma cocada Você que está devendo Pra você que está assim decadente Com a cabeça pesada Abrindo conta de energia Sem ter um pingo de luz em casa Você que está mais quebrado que bolacha seca O programa hoje está mais alegre do que funcionário sacando o FGTS No programa lotado de pegadinhas Você não pode perder Já já é uma notícia exclusiva no programa Não é? Pra provar que era macho O homem saltou de um avião sem paraquedas E não sobreviveu Não, que foi Só pra provar que era macho Palavra premiada Sanho, qual é a palavra premiada de hoje? Naja Repita Naja Brasa Não, Naja Moção, me ajude, Moção Atenção, Marinha, ajuda pra você O árabe está aqui, o homem bomba Mohamed está aqui E qual é a palavra premiada de hoje, árabe? É mapa? Não, Naja Aplicação na frase Pra entrar num vestido A mulher tem que estar Naja Magra Magra? Magra Palavra Premiada Pegando Navara Eu fui caminhar na praia Com a maré seca Da Caponga Pra Aguas Belas Quando eu cheguei lá Eu vi um médico Eu pensei que era um dinossauro O bicho dava uns 600 quilos Eu tive foi medo Eu pensei que era um dinossauro Que tinha encarrado na praia Era um mero, um mero Um peixe grande É um peixe Que não pode mais pegar Aí ele encaiou Só a cabeça Pôde E o tamanhozão Da espinha Ele dava uns 600 quilos Ei, no mar tem peixe Que você nem Faça um nome Você nem tem Qual o tamanho Dele original Que ele dá Muito O mar Fundo Tem canto no mar Que é vilge Nunca pisou Nem mergulhador Nem peixe Pegando Navara É o seguinte Eu vou dar pra Silvana Eu vou dizer O que ela se inscreveu Pra ser musa Do campeonato De dominó Ela vai ter que tirar Tirar umas fotos Sexuais Matar os velhos Assim No cor dos aposentados O senhor sabe como Os aposentados De sunga Que é no dominó Por exemplo Tem uma peça Um e um É o carroço de pio Dois e dois É o carroço de duque Três e três Carroço de terno Quatro e quatro Carroço de quadra Cinco e cinco Carroço de quina Seis e seis Carroço de cena Zé Luzel é lonil Lona É que realmente Homem Homem Alô Alô É a Silvânia Isso Exatamente A Silvânia É sobre as fotos Da musa Do campeonato De dominó Que eu tô ligando Fotos de quê? Do campeonato De dominó Não Acho que não sou eu não Não tô sabendo De nada não Mas Silvânia Tu não vai tirar Fotos sensuais Porque tu vai ser musa Mas eu não tô A parte desse assunto Eu não sei Que fotos são essas É que a senhora Vai representar A equipe do Sudeste Do Piauí Vamos marcar as fotos Não Não vou marcar nada Que eu não vou Representar nada Eu não sei Não Tô por fora disso aí Viu Pode marcar com outra pessoa Comigo não Mas vai tá marcado com a senhora Mas eu não Mas eu não vou fazer isso Eu não vou Que eu não Não represento Não vou representar nada Que eu nem sei Jogar dominó E agora Silvânia Como é que nós faz Não sei Se virem aí Quem arrumou Esse negócio aí Que se virem com outro Procure outra Que eu tô fora Mas Silvânia Os atletas estão aqui Há uma semana Sem beber Você marca O policial sensual E agora é fura Eu marquei nada Você tá afanhando amigo Não marquei nada E não quero Mas a expectativa O maior do mundo Um esporte Tá limpo E a gente Tinha marcado as fotos A senhora não vem Eu não tenho nada a ver Com foto de ninguém De nada Eu não sou musa de nada Eu apenas faço Meu trabalho em casa E pronto Não quero saber De nada disso E por que você Inventou de acertar Essas fotos Com a confederação Dominó Mas eu não Eu não acertei nada disso Eu nunca falei De nada disso Com ninguém Quem Deu meu nome Pra representar isso Foi Uma brincadeira De mau gosto Dá licença amigo Eu tenho mais o que fazer Pois eu vou tirar Uma foto sua Nuinha Mostrando só A carroça de quina Vai tirar Da tua mãe Da tua mãe Filho de uma égua É isso Que moza A carroça de quina Só tem um problema Né mamãe Da senhora Não sabe Com a foto Eu cabe É você quando vai bater Você diz como assim Palme por cima Do tórax Ah muito bem Tórax Eu não sei se eu Não ligou Ai 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 A musa do campeonato Dominó Vai estar de cima Vai tudo aposentado Homem 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 Oi Nós estamos indo para ir Bater as fotos Da Sivane Ela disse Tu vai participar Também Viu Ah não estou falando Em foto não Que você não ficou Tirar foto aqui não Não é aqui não A gente está indo para ir Prepare aí um lance Aqui ninguém Recebeu ninguém aqui na casa Aqui na casa de piranha não Mas não é piranha não É foto da musa Ou do dominó Não tem nada a ver Que eu não estou com o dominó Aqui Mas é foto sensual Vocês vão pousar Vizinho jogador do dominó Só de biquíni Eu não pedi foto a você Tá Peça a respeito Que é melhor Pois então pague o retratista Que ele gastou um vale Para vir para cá Pois vai pagar o diabo Do inferno Para tu Ota isso Eu não pedi foto a ninguém aqui Fecha a respeito Que é melhor Tu não sabe Por que tu está falando não Tá Tu não pediu Para tirar foto tua Jogando dominó Sentada na privada Ah meti no inferno Sou fila da É o respeito É o respeito Merece você respeitar Os outros Que eu não pedi foto a ninguém E você fala baixo Viu Eu falo baixo Quando a gente não der Não teme Tá Mas você está devendo As fotos né Tô Opa Quem está falando Quem é que fala Homem Espera aí Eu sou juiz De dominó Respeito Vai respeito também Viu Estou respeitando Eu vou bater As fotos de vocês Jogando dominó Sentado no colo De um tarado Vai tirar a foto do F*** 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 do É, que bebe mais! Eita! É um camaro amarelo, motor V8, ou é corno, ouvindo Reginaldo Rossi? Essa é a mais fácil, é corno, ouvindo Reginaldo Rossi. Eu tenho um vizinho lá que tem 15 anos, que para, bebe e é corno até hoje. Fácil demais! É, acertou! É, acertou! Vamos! É, acertou! Parabéns! Jumento elétrico. Moção Filmes, orgulhosamente, apresenta... Piuro ou Moro. Em português, uma mulher podre de linda. Na Itália do século XV, a recicladora de garrafa pet, Citônia Gabiru, é adotada pela poderosa família Médici. Depois de entrar para a realeza, Citônia se torna uma mulher fina. Ela deixa de pendurar a calcinha no box do banheiro e só pega na fimose do rei, levantando o dedo, minguinho. Ai... Ai, achei que... Seção Brasileira é de Dricher. Seção Brasileira, chama, 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 pega da TNG. Será, hein? Exatualmente, doutor. Ônho, 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 ônho. Vem cá, Márcia. Alô? Alô? Ei. Alô? Alô. Opa, Márcia, tudo bom? Tudo bom. Opa, Márcia, aqui é do Cricri, do Centro de Recreação Integrada. E a gente, é, gostaria de saber, você tem filho aí? Tem. Mas tem filho pequeno? Não, tem neta. Ah, só tem neta. É. Mas filho pequeno não tem não, né? Então não. Ah, mas aí, como você não tem filho pequeno? Tu quer que eu váia amanhã pra gente fazer um menino? Tu quer? Tu c... Tu tá precisando de um c... No c... É, tu soca, bem socado, viu? Eu faço um meninozinho bem lourinho em você. Quero não. Vai comer tua... No Brasil é só função. Que pau, vem pra você! Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida agitando a balada. E a pitucola tá no ponto... Em gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Deva com moderação. Tripulação, fuleiragem autorizada. Dicas de relacionamento. Moção, me ajuda aí. Como é que eu faço pra ter um relacionamento saudável? É só você namorar com um pé de alface. Dicas de relacionamento. Segredos da maquiagem. Marisolda, quantas vezes deve-se lavar o rosto? No meu modo, assim, a pessoa pode lavar o rosto. Assim, umas três, quatro vezes, ou cinco. Pra poder tirar bem aquele amassante da pele. Amassante? Nem roupa, tá amaciante. O que é amassante? Uma massa que tem no rosto da pessoa. No caso, você fala o esfoliante. É, o esfoliante. Que é pra ficar bem macia, pra poder a maquiagem pegar bem direitinho. Pra ficar o rosto bem sensível. E lavar com o que? Sabonete daquele em líquido. Em o que? Líquido. Lítico. Ah, líquido. É líquido. É líquido. É líquido, é? Sabonete líquido. Sabonete líquido. É 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 líquido. Alô. Alô. É Dona Matilde? É. É Dona Matilde que tá falando? Sim. Dona Matilde, a gente aqui do órgão de proteção dos animais em extinção. E a gente tem que marcar o dia pra estar instalando uma casa de maribondo aí na sua residência. Não, mas eu não pedi não. Não, Dona Matilde entenda. A senhora vai ter que assinar um termo de compromisso. Assim dizendo que a senhora sabe do período que corra ao instalar uma casa de maribondo na sua residência. Mas eu só fico se quiser, né? Não, assim, olha, na verdade a senhora fez um pedido, né? Não fiz pedido não. Dona Matilde, a senhora tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô, o quê? Você tá dizendo que é uma caixa de maribondo pra criar, né? Ah, a senhora não tá pedindo pra instalar uma caixa de maribondo aí? Eu não tô pedindo não. Eu não pedi nada. Dona Matilde, o maribondo ele tá em extinção em todo mundo. E a senhora sabe o perigo que isso é pro planeta. Veja se não foi alguém que fez esse pedido aí. Só perguntar aqui o menino se ele fez. Ah, vai lá. Vem lá. É você pedir pra instalar aqui uma caixa de maribondo? Não. Pra criar maribondo? Não, não. Não, pode pedir não. Vem aqui não, viu? Mas Dona Matilde, eu pedi tá no nome da senhora. Ah, mas não é eu. Não é. Ah, então você que tá passando é troca, porque você é ferroada não precisa de maribondo não, né? É você que tá passando troca, tem vergonha e não faz isso não. É isso, é roada. Maribondo. 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 Alô. Opa, a entrega dos maribondo é pra ir, é? Não. Não é não? As caixas de maribondo? É não. O que eu tô falando? Eu tô maribondo, amor. Durma virada pra cima que a noite eu vou aí no ferroar. Maribondo. Vai te dar de respeito, cabra senhora. Vai botar o maribondo no p**** da tua mãe, fila da p****. Maribondo. 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 Durma de banda pra cima que eu vou lhe. Se botar o maribondo aí é extinção em massa, mulher. Morre tudinho. Na hora da tua banda. O perigo morre. Exatamente, doutor. Essa maribondio não tem instabilidade norte-americana. Maribondio. Maribondio. Ele tem sim um herança do espanhol. O maribondio e oito. É o oito. É o oito. Eu não vou lutar de novo não. É catalão. Homem, 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 homem. Alô. Eu, o maribondo, tô aqui tudo revoltado com vocês. Eu devia respeitar, viu? Olha, essa ligação é errada, você também deve me respeitar, que aqui, peraí, ó, eu falo é alto, que eu não te devo nada, aqui, essa ligação que você tá fazendo é errada, eu não tenho nada a ver, eu nem te conheço. Eu também não te conheço não, vou levar só os maribondos aí e pegar o dinheiro. Pois é, se tu não me conhece, vai fazer maribondo pra mim? Vai tomar no fraco. É, Matilde, isso não é jeito de se falar com o macho não, viu? Fala direito, eu vou botar essa casa de maribondos dentro da tua calçola, pra tu ficar com pacotão. Bota no da tua mãe, filha da p***, que eu não tô pra entender nada, nós não tem mãe, não? Se tu tiver, bota na beira do da tua mãe, filha da p***, filho do arrego, não liga pra... Não, mulher, passa muito seu filho, mamãe. Exatamente, meu doutor. Viga, viga, como são, munção. Roleta musical pra começar, gire a roleta aí com seu salto alto agora. Vai, 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 vai. Oh, tenho aqui MC Sapão. É, não. Na música, eu vou desafiar você. Ele canta assim. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Ó, ele diz isso pra mulher, diz que ela sabe mexer. Ela sabe mexer com o quê? Ela mexe com a falsificação de exames de fezes. Certa as portas! Corrê da musical! GPS do Moção! Carniça, como é que faz pra chegar na Muralha da China? Ah, no Muralha da China você pega a avenida principal, pega a Paulista. São Paulo passa por Torre Efra, Glécia, Inglaterra, Nova Iorque, Londres, Paris. Depois entra na esquerda. É, fica perto das lanchonetes que vende hambúrguer, chiburguer, catburguer americano. Depois da esquerda você cai num aterro de lixo, um lixão que tem. Se você passa pelo aterro de lixo, todo mundo lhe ensina. Aí chega, é que lá no Japão, onde ele tá falando, lá tem lixão também. A gente tem aqui, tem tudo lá. Deus sobe, nossa senhora. GPS do Moção! Não para, eu vou ligar e fazer mais uma ligação na maior audiência do Brasil. Homem, homem, homem. Alô? Alô, quem tá falando? É Dada. É Dacinho, né Dada? É. Dada, na tua oficina seis meses, mais ou menos com o que, hein? Negócio de trator. Motor. Pô, rapaz, mexe com pintura não, não? Não, é só negócio de motor. Só mexe com motor, é? É. Vocês fazem motor? Faz. Tem como fazer o motor? É motor de puxar água ou é motor de carro? Não, não é nenhum desses dois motor, não. Motor é? Não, é um motor que assim, pra levantar, que tem que levantar o negócio, sabe? Tem que levantar o quê? A pera é pra levantar a rabichola de uma jumenta. Viçando é, filho de... Pai, bota uma embreagem nessa jumenta. Se eu souber que é F de... Eu vou só cortar a tua jureia aí. Rapaz, o senhor também não faz nada, pois faz sua chupeta na bateria da jumenta. Liga pra sua mãe, manda pra sua mãe, filho de... Tchau, uau, 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 uau. Tchau, uau, 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 uau. Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa, brindando com pitu-cola, você e o clima é de festar. Que festa linda, isso é o que interessa, brindando com pitu-cola, você e o clima é de festar. Leva com moderação. O fenômeno está no ar. Moção, notícias. Em Roma, mulher dá trinta e duas facadas no marido e diz que foi sem querer. Agora sei, Jesus. Na Índia, homem diz que começou a fumar após achar um cigarro dentro do pão francês. Mexicano preguiçoso se casou com uma mulher grávida só pra não ter trabalho de fazer um menino. Tem perigo de um vibrador dar choque? Se o filho tiver descascado, tem, né? Se tiver algum filho descascado assim, tem perigo de levar choque. Mas o vibrador, ximarei. A liver, como é a liver? Vibrador, doida. Vibrador. Vibrador pra quê? Pra se assar toda? Vibrador. Hm, detrás da moita. E o Brasil para na maior audiência de todo o país! Brasil! A partir de agora já sabe, você já é o vinho da fuleração maior. Lembrando que quer comprar minha camiseta, chinelo, caba, celular, tablet e tudo? Vai lá na minha loja virtual. Loja do moção.com.br E agora eu vou ligar para a lana e vou dizer o seguinte, eu vou dizer que ela vai ganhar uma carônia de graça, é o programa carônia 0800, mas a carônia é no carro funerário. A pessoa vai segurando algodão na venda do defunto, se tiver sem a tampa o cachorro, a pessoa vai passando macho no defunto. Eu não queria um emprego desse, nem a pau. É caixão confidencial. Homem, 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 homem... Quem é? Opa, quem tá falando? Alô, quem fala? A dona Helena tá falando? É, sim. Dona Helena, a gente tá com a nova lei chamada carônia 0800, onde a senhora vai pegar uma carônia amiga com a pessoa até o seu destino e não vai pagar nada por isso. Eu sei, eu entendo, eu tô entendendo, né? As pessoas idoso, né? Não, não é só idoso não. Olha, as pessoas se inscrevem igual a senhora no programa carônia 0800 e vai poder viajar de graça. Agora, é em carro funerário. Aí eu tô ligando pra saber se tem algum problema. Meu filho, ó, deixa eu lhe dizer, foi outra pessoa que escreveu no meu lugar. Mas dona Helena não foi a senhora, não? Não, meu filho, por enquanto não é eu, não, viu? Eu sei, é porque dona Helena, a gente ligou pra várias pessoas, aí elas diziam que se for pra ir de lado de um defunto, aí elas não viajavam, não. É, não, eu não tenho medo, eu não tenho arrefeio, eu não tenho nada. É porque eu lhe digo com certeza que não foi eu que escrevi. Ah, porque tem gente besta, tem gente que não queria ir, tem vizinho, caixão de defunto e não entrava em carro funerário, sabe? Eu não tenho disso, não. Se eu fosse viajar hoje ou amanhã ou no outro dia, qualquer outro dia, se for porque vai uma pessoa doente ou vai uma pessoa morta, eu não tenho disso. Ah, então quer dizer, dona Helena, que a senhora não tem medo, não, né? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Só que não é eu. Essa pessoa que tá aí, que se escreveu aí, não sou eu. Pois, dona Helena, pra inaugurar a primeira carona, o motorista do carro funerário vai passar aí, a senhora vai vizinho, caixão, vai com a tampa aberta. Quando a senhora tiver medo de meia-noite, a senhora se agarra com o defunto. Pois é, seja você. Você agarra por mim, você agarra do defunto, tá? Porque esse defunto tem medo de viajar só. Segura na mão dele. Pois é. Pois, se você manda sua mãe, eu vou ser outra pessoa, porque eu não vou segurar, não. Não disse que não tinha medo, criatura. Mas ela tá falando que não tem medo do defunto, mas da marcha. Olha, é complicado. A vela de sete dias. Mas tem que segurar na mão dele. Eu tenho uma descritura que já tá juntando. O cara é ver um corajoso pra ficar a noite todinha dentro do quarto. Mamãe, por quanto a senhora ficaria do lado de um defunto segurando na vela sete dias dele? Isso é incrível. Eu não fico com nem o dinheiro desse mundo todo, nem o dinheiro do Eita Batista que ele tinha todo. Doisão? Do Eita Batista. Eita Batista? É lá em dia, hein? Eu não vou ficar mais de novo. Alegra, 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 alegra. Mamãe, a senhora não tem arrecer aí, não? Não tem arrecer aí, não. Não tem arrecer aí, ó. Arrecer aí, é não, né? Alô? Ô, ô, diga a dona Helena aí que a carona dela vai sair daqui a pouco. É, é pra onde é? Ela vai na garupa da moto. Agora você vai sentada no meu colo pra cabeça, sabe? Rapaz, você não tá achando muito não. Você ligar essa hora pra mim, chamando pra eu viajar em seu colo. Então eu vou atrás de você, agarrado no seu bolso. Mas rapaz, toma vergonha na sua cara. Deixa de ser irresponsável. Eu queria era que você disser seu nome e aonde você tava ligando pra eu lhe denunciar, cachorro sem vergonha. Você devia respeitar um motorista, viu? Que respeite você, que isso não é hora da pessoa ligar pras casas. Isso com lambanadona as senhoras de respeito não, viu? Mas quem ligou pra mim foi você, já atrás de carona. Quem ligou foi você. Mentira sua, que eu nunca liguei pra seu nome, que eu nem lhe conheço. Eu só lhe levo se você for cheirando minhas búfas daqui até o cemitério. Ah, não tomo vergonha que eu tenho o que fazer. Vai, que eu sei se catar, cachorro. Cheira logo essa aí, ó. É, que eu sei se catar, mulher. Se catar. A pessoa se catar quando quebra, se quebra em várias partes, né? Se catar é procurar o rumo dele. Não tomou, é só de macaco. Exatamente, doutor. Não tem meus nada, que eu sou muito bruto. Será normal, a carona é de graça. Exatamente, doutor. Alô? Ô, Helena, o defunto vai nu no caixão pra tu ir passando macho. Rapaz, você vai p*** que pariu. Tu evita passar aqueles perfumes muito doces que o defunto tem alergia. Eu já anotei seu número aqui. Eu vou esclar com o chato pra eu descobrir quem é você, tá bom? Pode me aglomar. Eu vou me escafrucho, não. Eu vou lhe denunciar, viu? Vai me capar. Me capar, viu? Mas, Ramadão, me capar. Que eu tenho um bonito na minha vida. Um policial lindo, viu? Me capar, tá bom? Eu não faço isso, né? Porque eu não vou ligar mais, não, viu? Não, não ligo, não. Porque se você ainda ligar, você vai se classificar, viu? Não, eu tava brincando. O defunto não tá morto, não. Que é com isso aí, né? Não é brincadeira que você faça com mulher de respeito, não. Vai caçar teu lugar, cachorro. Mas isso é só uma brincadeira do morto. Isso é brincadeira de... É brincadeira de gente sem vergonha. Você não sabe nem com quem você tá falando. Mas, Helena, tu vai perder uma carona por causa de uma brincadeira dessa. Hum, você não sabe com quem você tá falando, não, viu? Eu vou ler... Deixa... Eu vou... Vou falar tudo pra meu filho. Eu gravei tudo. Vou botar no ouvido de meu filho quando ele chegar, viu? Quando meu policial fera chegar aqui, você vai ver. Pois, Helena, peça desculpa ao defunto. Que desculpa o quê, rapaz? Ah, o defunto é doente do coração. Não faça isso, não. Não faça isso, que vai te lascar. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Que o c*** dela tá exposto pra todo mundo, viu? Cabra safado. Tripulação, fuleiragem autorizada. Luzão... Fala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Luzão está no ar. Música... 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 Olha aí, pede elefante! Ai, que bichinho! Eita piloto! O bruto! Olha como é bruto! Começando a fulera! A partir de agora, não saia nem você! E uma cocada quer participar? Mande sua pergunta, cresce! Participe do meu Zap Zap! É oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro! Meia, nove, meia, nove! Meia, nove! Meia, nove, duas vezes! É, você sabe! Meia, nove! Do Zap do Estado que chamava Orkut de Orkut de Crescer e chama WhatsApp de Zap Zap! Exatamente, doutor! O que é que é? No programa de hoje, vocês vão conhecer um senhor que só torna encostado no trio elétrico! Isso! Até hoje eu vou entrevistar Paulo Bancinha, campeão olímpico de Arroto! Além disso, tem graça pro filme Morte aqui pra ver se sem leite tá triste uma bola gata! Aaaaaah! 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 Meu nome é Cacaroto e eu vou ficar de costa pro moção! De costa pro moção! Jogo rápido, atenção! Tranquilo ou de boas? De boas! Meu fechamento é você ou lacrano? Meu fechamento é você! Xanha ou chato? Xanha! Bolo de chocolate ou bolo de dinheiro? Bolo de dinheiro! Peito de peru ou peito de silicone? Peito de silicone! Sua posição preferida? Galope de cabrito! De Costa Promoção! Aaaaaah! Na rede! Na rede! Na rede! Marisolda, sua hacker! Quantas postagens uma pessoa deve ter pra aumentar o número de seguidores dela na rede social? De cem a duzentos por dia. Pois dá um exemplo de uma pessoa que tem rede social que ela deve fazer no dia a dia. É escovando os dentes, pintando o cabelo e botando o cabelo no bob. Já fez depilhação no teu carretel? Pode fazer, pode. Coloca o espelho no chão e a pessoa tem que se depilar. E tu não sente dor não lá no olho de Tandara? Não, que passa o cremezinho. Tu usa aquela cera que puxa de uma vez? Não, você tá louco. É bom aquela cera. Você é louco? Arranca tudo, tá até pelo tronco. Teus olhos. Na rede. Na rede. Uma zona de confusão. Vou ligando, fechando o moído. Liga lá. Eu vou ligar lá. É o seguinte. Eu vou ligar pra Dorita. Dorita? Cara de cabrita. É o seguinte. Eu vou dizer que a casa dela. Será, hein? O nome foi Dorita. A casa dela foi construída por umas empresas. Umas empresas envolvidas em uns istãs. Aí vai ter que devolver. Só o que dá agora. Ela vai ter que devolver o material. Tô aqui. Tijolos. Tem que devolver mesmo. Tijolos. Tijolos. Homem. 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 Alô. Alô. Quem fala? Quem tá falando? A Dona Dorita, é? É. Dona Dorita, é sobre o escândalo das empreiteiras que a investigação descobriu que a casa da senhora foi construída com o material desse escândalo. Entendeu? Não. Não. Nada disso. Mas como... Me explica direitinho esses escândalos aí. O que é que é? É. Porque a senhora sabe que tem algumas empreiteiras que são envolvidas em corrupção, né? É. Às vezes eu vejo as coisas mais limpas aí mesmo. Eu não tenho nada a ver. No caso, eu... Não, não, não. Nem preste atenção ainda. Pois, Dona Dorita, numa das investigações disseram que a casa da senhora foi feita com verba de lavagem de dinheiro dessas empreiteiras. Eita! Moço, mas como é que tá surgindo esse problema aí? Porque se for verdade, Dona Dorita, a senhora assim vai ter que demolir a casa. Não, não. Nada disso. Pelo amor de Deus, me tira desse meio, moço. Porque minha casa foi construída até de adobão. Nem esses casos não existiam na época. Eu não tenho nada a ver. Eu nem... Pra falar a verdade, nem o empresto no banco eu não fiz pra fazer casa. Nem isso. Pior será isso aí que eu nem entendo bem disso aí. O que que é? Ô, Dona Dorita, a senhora me acredita que investigaram essa construção e até o galinheiro da casa da senhora superfaturaram e daria pra construir dois hospitais. Moço, mas como é que tão me jogando nenhuma enrascada dessa, rapaz? Pelo amor de Deus. Foi de certo, Dona Dorita, que o dinheiro desviado que teve das empreiteiras eles fizeram aí caixa de cachorro com ar-condicionado e granito. A senhora acredita? Nem cachorro eu tenho. Pra falar a verdade, nem um gato eu não tenho e nem cachorro. E ar-condicionado pior será aqui no mercado. E o Pierre que ainda tem um pedreiro aí só pra tapar seu buraco. Tem o que? Um pedreiro ganhando cem mil por mês que a empreiteira paga só pra tapar seu buraco. Noço, cê já tá então, você já tá fazendo besta de mim? Então desliga esse... Hão? Então pronto. Tchau. Tchau. Eu não tô, eu não tô pronta pra ficar ouvindo piadinha de quem não tem emprego não. Tchau. Tchau. Pior, pior será? Pior será? Pior será? Pior será? Mas quem não sabe a mistura de pior ímpos, será? Pior será? Pior será? Pior será? eu não vou dar de novo não. liga, 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 liga. eu vou dar dinheiro para funcionar, grana. exato homem. olhe o lá, olhe o lá. Alô. Ô, putrinha, fala aí com Dorita. Que que cê quer? Ô, é sobre o material, deixa eu falar com ela. Tronto, mas quer mandar matar a arrumar logo. Que material? Ah, só com ela. A cara mandou ligar para se acertar com ela. Mandou o que? Mandou um pedreiro para ir com salário super faturado só para ele tapar o seu buraco e o dela. Respeite seu filho de rap*****. E o material dessa obra, eu bota onde? Bota no p***** da sua mãe viu? E o saco de cimento? Bota no p***** daquela p***** viu? O pedreiro disse que é dois dias de serviço só para tapar o buraco dela. Toma vergonha de sua cara vagabundo. Vagabundo ou não? Você é um vagabundo. Toma vergonha de sua cara viu? Eu quero saber se posso levar a areia para o pedreiro tapar o buraco dela. Leve para sua mulher, para sua mãe, para sua irmã e bota e p***** no p***** delas tudinho viu? Tchau. 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 Não é um p*****. Não é um p*****. Não é um p*****. Não é um p*****. P***** do moção. Moção. O poço. A hora do moção vai te laçar. Três. Três. Em um. Três. Em um. Moção, na época do colégio você passava direto? Não, quem passa direto é o umibus. Eu só ficava em recuperação. Moção, por que planta pequena não fala? Olha, por que planta pequena é muda. Moção, como está sua conta bancária? A armaria está mais quebrada que promessa de pingouço. Moção. 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 Conflito Familiar. Moção. Moção. A ouvinte Silvia, ela diz que o marido dela deixa a toalha molhada em cima da cama, em todo canto. Ela não aguenta mais reclamar. O que é que ela deve fazer? A dona Silva. Sílvia. Sílvia. Ela deve fazer, pegar as coisinhas dela, sair de casa, alugar outra casa. Não é melhor ele sair, não? Mas desses povo assim é melhor a pessoa sair, porque invita, deixa ele bem à vontade, porque ele é imundo. Ah, evita, né? Evita. Ele nunca mais que vai fazer isso, botar toalha morada, porque a mulher não está mais em casa. Morada, aí vai demais. Carnício, ela tem dúvida se pode partir para a agressão. Não, não, pode não. Tu não disse que a violência é simples. É sempre, não é sempre mesmo. Conflito Familiar. Eu quero ver se pegar. Exatamente, Doutor. Deixa eu dar uma pompa. Será, hein? Jogou bonito. Dê mais. Dê mais. Dê mais. Dê mais. Dê mais. Homem. 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 Homem de pouca fé. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô. Alô, William. Alô, William. Diga. Ô William, me dê o sinal de fax aí, por favor. Hã? Me dê o sinal de fax aí, por favor. Deu o quê? O sinal de fax, William. Aqui não tem fax não. Não, mas o telefone é o fax. Eu já passei fax desse número já. Me dê o sinal de fax, por favor. Aqui não tem não. Pois, meu Deus. William, dá para tu chamar uma pessoa que sabe mexer com fax aí porque tu não sabe mexer não. Não é saber mexer, patrão. Só que não existe fax aqui. Como é que eu vou dar o sinal? Não, eu já passei fax com esse número aí, já. Para aqui mesmo, não. Ah, esse telefone é seu. Esse telefone só estou dizendo que é meu porque é meu, meu patrão. Ih, William, e o que é que custa você me dar o sinal de fax? Como é que eu vou dar o sinal se não existe, patrão? Ô, mas aperte o botão verde aí, por favor. Botão não, c******. Aqui não tem aqui, não. Rapaz, você é fogo. Você não está compreendendo não, não é, William? Você quer o sinal do fax, né? Ah, mal que adianta se tu não sabe nem mexer com fax. Como é que pode? Vai dessa p******, seu c******. Tu é muito baradeiro, viu? Respeito, seu porra. Bom, bom, me dê sinal de fax, só. Vai desse c******, criado. Aperte no botão verde. Sou fresco. Mostra que você não é burro, me dê sinal de fax, só. Dá esse c******, c******. Aí, que a gente não disse que não sabia, ó. No Brasil é só função Que tal vem pra você? Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a bitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com bitucola, você e o clima de festa. Leva com moderação. Tripulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Máquina da verdade. A máquina já tá ligada, se mentir, leva um choque de... 3.500 Wackler. Do lado esquerdo, do figo. Atenção. Você faz uma compra e a vendedora pergunta se você aceita o troco em bala. O que você faz? Sai correndo antes que ela puxa o revolve? Ou pergunta se pode pagar com dinheiro do banco imobiliário? Rapaz, eu saio correndo antes que ele puxa o revolve. Ele está mentindo. Ah, então toma um choque na orelha. Ah, não é no figo. Máquina da verdade. Máquina da verdade. Você partiu meu coração. É... Julio Iglesias. Paulo Ricardo. Esse cantor é aquele cara, como é o nome dele? Sérgio Rei. Nego do Borel. De quem é essa voz? Paulo Diniz Alexandre Pires MC Júnior MC Pézão Adorriou Edinho Charim De quem é essa voz? Brigadinha Não não são E que agora, a Rona, ela é crescita como piolhenta Será, hein? Comida de piolhenta Só pra cá, Nelcid que cai Eu vou dizer, falar sobre a maioridade penal E dizer que é a partir de 10 anos agora Ou seja, tudo que ela tiver feito de 10 anos Quando ela é pequena até os 18 Vai ter pagado Alô? Alô, Dona Joana? Aham Tudo bom, Joana? Tudo sim Eu tô bem, graças a Deus Dona Joana, a gente aqui do órgão Os de menor E a gente gostaria de saber Sua opinião O que a senhora acha Do menor de idade A partir de 10 anos Ele já respondeu criminalmente Pelas atitudes dele Não, eu acho que o de 10 anos Se não deveria ser preso Eles são os pais Por responsabilidade Não, 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 nem você Assim, quando era pequena Né, de 10 anos Em diante Você se lembra Se fazia muitas coisas assim Que mereciam uma cadeia Assim, se era muito traquinho Alterava muito Fazia muito arte É, não, não assim Pra disponir Um Cadeia Não, graças a Deus que não Não Nunca fiz coisas assim Horrendas, não Pois diga aí as coisas Mais erradas Que você fazia Quando era menor Porque eu tenho que botar aqui Pra fazer um balanço Que eu lembro Sim, as coisas que você lembra Que eu lembro é Eu 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 tinha assim Uns 11 anos Aí eu carreguei Eu peguei uma lava de água E ela tava muito cheia E aí Soltou da minha cabeça E bateu na cabeça da minha irmã Ah, não, perigo, monstro Aí minha mãe pegou E me deu uma furra Só que eu era muito pequena Pra pegar a lava de água Ah, não, culpa sua Agora tem mais alguma coisa Que você fez Que era assim Um pouco errado Não, eu acho assim Responder Às vezes, né Fazer tchuco Só isso Tchuco? Malcriação, assim Não atender Hum Mas, Rona Tem uma parte dessa lei Que ela diz Que a pessoa mesmo Já velha Ela tem que responder Pelas coisas que fez No passado Enquanto eu era de menor Certo, certo? Acho que não Hum No passado Ah Hoje assim, a engenheirou Hum Não Não, o que eu fiz Não foi porque eu quis A lata caiu da minha cabeça E bateu na água da minha irmã Aí sim Agora se eu tivesse Errumado a lata na cabeça dela Aí é outra coisa Aí eu merecia a punição Eu vou botar aqui Se tu também era chá de piolho Que espalhar pro povo piolho Eu vou botar no teu relatório Ô Tu não tem também? Tu coloca no teu Viu? Tu não é piolhenta, né Tu? Vocês estão bergando Nessa cara Ah, pra qual que se fazer, rapaz? Pioolhenta? Você tá ligando Uma hora dessa Pra as caras dos outros? Fala embaixo, né Corra dos piolhos E aí você fala Abaixo do que? Deixa ele descarado Pioolhenta? Eu vou botar os piolhos de Joana E a multa dela no teu nome, viu? Ah, pra que tu não bota blusa Mas tua mãe? Me respeite Me respeite não Me respeite tão bem Quando sou cachorra Não é cachorra Mas já tá cheio de carrapato E você também não tem não Lá na sua c... Me respeite Ah, respeite Respeite é uma merda E fale bota Fale bota Que o valeuco Ó, eu vou espelhar pra todo mundo Que cê tá no cio Tá bem Bota a cor da mulher E eu vou mandar uma multa pra você Por ter passado aqui Onde pra Joana Pode mandar pra lá Eu, meu, vou Tá bem Bicho da mulher Quer vir no resto Nem quer vir no outro Tá lá Eu não vou pegar de novo Não vou nada É nem coragem Não vai tomar Por isso Alô A multa já vai chegar aí amanhã, viu A multa de quê? A multa pra vocês Que tão passando piolho pra todo mundo É a tua mãe, filha da p... Filho de corno Filho safado, safado Eu quero saber do dinheiro da multa Ó, o dinheiro da multa É a p... Que seu número tá aqui Seu vagabundo irresponsável Viu? Seu bandido Que eu vou ligar pra polícia Seu otário Bandido safado Não sei Sua mãe, filho de r... Viu? Filha da p... Filho de corno Bandido safado Eita Merde, mulher, que eita Viu? Lingard Todo dia Bicadinha do Mussão Mussão A hora Do Mussão Procon do Mussão Mussão, eu comprei uma guitarra pela internet E chegou um birimbau aqui em casa E agora? Agora? Acabe a banda de rock e monte um grupo de capoeira Trocon do Mussão Doutor Pet Doutor Pet, a ouvinte Nicole diz aqui que tem duas gatas E a mais velha acabou de fazer xixi vermelho no tapete da casa dela O que ela deve fazer? Você tem que deixar uma areia para ela fazer xixi Porque se não tiver areia, ela vai fechar xixi no tapete, no chão, no canto do banheiro, na sala, em todo canto que você imaginar Essa questão da urina vermelha da gata é alguma coisa grave? Não, não, não é nada, não, não é só porque ela está com secos, é, muito etupido, aí veia Eu acho que é por causa da beterraba, tudo de dica A beterraba dá sustância, né? Que tem protoína Aí faz com que a urina dela mude de cor Ah, por isso que a gata está urinando vermelha Exatamente, é por causa da beterraba que dá sustância a ela Mais uma pegadinha, vamos ver se pega, ó É pressão, se dá aquele pipão Eita E aquele coice, né? O coice da bacurinha Exatamente 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 Fala cabeça de regr Ah, tá arrumando? Alô Sérgio Bizz Opa Sérgio, rapaz, é porque eu tava querendo tirar uma dúvida Tu é o que das meninas aí? De quem? Ra menina que é aí, é, é, é� Gabrielas, ela é o quê sua? Filha. Gabriela? A minha filha é ela. Ah, então tu é irmão de Júnior, é? É. Ah, e Solange, o que é tua? Esposa. Ah, ela é tua esposa? É. Ah, então pronto, eu posso deixar um recado com tu mesmo. Quem é? É porque eu liguei ontem, atendendo um meninozinho por nome de Lucas, ele é o que teu? Filho. Ah, filho, né? É. Pronto, então é tu mesmo, sabe? Era porque eu tava querendo dar um recado pra tua mulher. É, aí tu dá um recado a ela, quando ela chegar, você diz, ó, a Vitorine ligou e mandou dizer que eu, tu e os meninos aqui em casa, eu, ô, povo, sei, né? Tu não tem o que fazer não, vagabundo. Rapaz, Solange, tua mulher parece sua soinha. Vai, p****, pariu. Não, é sério mesmo, sabe? Vocês parecem que chuparam limão, fazendo careta, né? Você é chateação, viu? Ei, Solange, por que tu é assim? Você é chateação, o que é que é familiar, viu? Ei, você tá fazendo careta é porque tá chupando limão. Vai chatear na casa do c****, pode ser quem for, viu? Ó, 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 vem, ó. Tchau, uau, 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 o salvo. Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a pitu-cola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com o pitu-cola, você e o clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com o pitu-cola, você e o clima de festa. Leva com moderação. Na cama, comoção. Moção, sou muito romântica e quero fazer uma surpresa pro meu marido na cama. Me dê uma dica? Ó, eu faço assim, escrevo um bilhete dizendo assim, derruma-me. Fecha a porta, tira as calças, fique em cima de mim e satisfaça seu desejo. Feito o pinico, a mente poluída. Na cama, comoção. Me dê, babá. Economia Economista, mamãe. Hoje em dia, vale a pena investir na bolsa? Pra mim não vale a pena investir em bolsa, não. Tem que o dinheiro sair pra fora, correr, multiplicar ele, andar, multiplicar, comprando coisa, voando pra aqui, pra lá. Compre tudo que quer, logo. Casa, carro, sei lá o quê. Quem tem dinheiro, né? Quem não tem, não adianta investir em nada. Vai investir em quê? Feijão, arroz, café, suco. Mira o leitão do adreço, no caso, a bolsa, assim, você tá pensando que é o quê? A bolsa é um investimento que o pessoal faz, aquelas bolsas também que usa, que não é tiracolo, né? As bolsas de tiracolo. Uma mochila, por exemplo, não é assim que tu tá dizendo? É bolsa de investimento, mamãe. Tanto faz, tudo é bolsa, né? Economia. Obrigada, você é o primeiro lugar que é a audiência desse horário pra todo o Brasil! Brasil! Lembrando que você pode ir lá no site, ouvir o programa, pegar alguma parte do programa, quer baixar um aplicativo, quer entrar na loja virtual pra comprar minhas camisetas com frase finela, o capa do celular, tablet, a fila e a sua rádio, participar do programa, tudo é lá no site. moção.com.br Eu vou levar agora pra Benícia, eu vou dizer que a minha vervete, a minha príncipe, a vervete Sangalo, ela tá querendo ter outro menino, mas não tem tempo, fazendo muito show, viajando, eu vou contratar a Benícia pra ter a barriga de aluguel, né? Ela vai ter o menino e vai dar pra vervete Sangalo. A vervete, você vai dar uma feira, olha, ela assusta a foda. Ah, mas vai fazer o menino em cima do trilho, olha, ele tem tempo, né? Homem, 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 homem. Benícia? Hum, quem tá falando? É Benícia que tá falando? É. Então Benícia, a gente tá ligando pra dizer que deu certo, viu, o negócio da barriga de aluguel que a senhora queria fazer. Barriga de aluguel, sobre o quê? A gente tá um show muito bonito, a sua atitude, a senhora como fã, né, ser barriga de aluguel, bacana, viu? Barriga de aluguel? Sim, a senhora não trabalha com barriga de aluguel? Oxe, não, não sou barriga de aluguel, não. Não. Quem tá falando, né? É aqui da produção, dona Benícia. É que a senhora foi escolhida pra ser a barriga de aluguel da cantora Ivete. Eu não tô nem entendendo o que é isso. Eu não faço essas coisas não. Pra tá perguntando barriga de aluguel, eu não entendo o que é. A senhora não se inscreveu pra ser a barriga de aluguel da cantora Ivete Sangalo? Ah, não. Que eu, mas, olha. Foi? Deus é mais. Não foi você, não? Não. Mas a senhora não quer fazer só porque faz Vete Sangalo, é? Pra ninguém. Eu nunca fiz e nem faço. Mas a senhora não é fã de Vete Sangalo? Eu gosto de todas as músicas, mas eu, é, não sou fã, não. E essa história que a senhora botou na internet que queria três anos em cima do tria-leto? Não, não, eu não tô entendendo. Eu vou passar pra uma filha minha aqui, pra ela ver. Viu? Chega aqui. Um negócio dizendo de barriga de aluguel, que diz que eu botei na internet. Vem aí. Alô. Opa, filha, tudo bom? Tudo, o que que tá falando? Ah, o que que tá falando com sua mãe, dona Benícia, é sobre ela ser barriga de aluguel, entendeu? Ô, meu filho, será que não foi sua mãe que botou a barriga dela de aluguel? Você tá vendo que foi a minha? Não, porque é ela que vai engravidar no lugar de Vete. Não, não, acho que foi você, não foi você que vai engravidar no lugar dela, não? Fica alegre, você vai ganhar um irmãozinho. Eu vou, eu vou procurar esse número seu, eu vou rastrear e vou procurar na polícia pra mim ver até onde vai essa barriga de aluguel sua, viu? Vai até a sua casa, é porque eu que vou ser o pai da criança, que eu sou bem dotado e vou cruzar com sua mãe. É, vai com o p**** da sua mãe, seu couro, seu filho do arra***, seu filho de chocadeira, seu couro da desgraça, seu satanás, seu boi, vá, seu couro, seu viado, seu bac***. Hum, tá bom, não é? É, é, ela desceu, né? Dá o quê? Hum, dá bom, quer respeitar de seu, né? Vou ligar de novo, não,ない, não, não. Liga, 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 liga. Não a desse o porquê. Não custa nada emprestar, né? Mamãe, se prepare, viu? Pare um menino paisagem, não é bacalhão. Não é, grande, não é? Não, não é, dá lá. Homem... Ai ai... Ai ai o que? Vai chamar dona Benícia? Não vou chamar não! Que minha avó é uma idose! Cale sua boca se você ligar de novo, eu vou mandar minha avó ligar pra polícia! Você tá escutando? Ai ai, você me respeita, eu sou um véio, viu? Eu não tô ligando se você é velha ou não! Eu tô mandando você parar de ligar pra cá, senão eu vou ligar pra polícia! Você tá escutando? Eu não, que eu sou moco, mas foi ela que ligou pra mim. Ela não tá ligando nada, você já é um safado! Pare de ligar! Percebem-se, vovô! Que chegadinha! Vem que tem menino, pai! Precisa ter nada de ar! Precisa ter nada de ar! Precisa ter nada de ar! Até mais! Eu não vou entrar aqui pra nós! Eu não vou entrar de novo, não! Será, hein? Homem! 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 Alô! Ivete tá perguntando se cabe trigêmeos no bucho de benícia! Vagabundo, traficante, que tá preso numa prisão! Sei muito bem! Se procura o que faz, eu deixo de acompanhar meu relacionamento! Então você também procure, porra! Para de ligar com minha mãe, porra! Procura pagar aí o que você tá pagando aí! Dentro da sua prisão! Paga o que você deve aí! Que para de incomodar os outros, rapaz! Eu tô ligando pra falar com o Benícia! Eu sou macho dela! Não sou seu, não! Ai, tamanho do seu c****, viado! Você também tá ligando pra falar com a sua c****! Que nem com a sua mãe não, seu corno! Corno não! Ah, você é o quê? E você é o quê? Me diga, me responda o que você é! Sou um homem de respeito! Um homem não! Você é uma p****! Porque homem p**** você é! Porque você tá ali rastreado, tá no inferno! Ah! E vou lhe procurar! Você pode estar na maior prisão do mundo! Não importa o inferno que você tiver! Agora eu vou lhe cadar, viado! Ah, nunca mais quero ouvir sua voz, viu! Então desliga, viado! Não! Pode ligar pra minha mãe, seu corno! Ah! Seu filho de rap*****! Ah! Desliga, seu filho de rap*****! Ai, minha mãe é direita, viu! A Janinha também é seu filho da desgraça! Mas ela é minha mulher! Que a p****** que lhe pariu! Ai, pois desliga o telefone! Desligue você! Ai, tô mandando, desliga! Desligue você, viado! Viado não! Viado! Você é p******! É melhor desligar, viu! Desligue você! Você que ligou pra casa de minha mãe! Desligue você, rapaz! Desligue! Vou desligar o que, seu corno! Sua frutinha! Rala corno! Mete uma língua no c******! Pai, viado! Não adianta me alugar que eu não te quero não, viu! Ai, xê, xê, xê! É tua c******! No teu c******, rapaz! Se você tiver ainda, tá que eu não quero você! Pois não tem parte de falar comigo! Então desliga, viado! Essa bênção é a mim! Teu filho de rap*****! Eu vou ser teu paz, sabia? Desliga, seu filho de rap*****! Eu vou dormir ai hoje! Tu ronca muito! Ah, toma no seu c****o, viado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!